oi pessoal cheguei vou mostrar as coisas para vocês aqui que eu comprei gente que eu mostrei lá para vocês agora eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês o que eu comprei que já mostrei lá agora aqui ó aqui gente eu tenho ó papel higiênico copo aqui é mortadela 626 pão de forma comprei dois pacotes comprei uma cartela de ovos dois extratos aqui eu comprei pão de um cachorro quente um bom bril creme que boa água sanitária né suco de vinho né suco de uva né vinho não suco de uva 100% suco sabonete eu comprei cinco aqui eu comprei uma maionese pacote de biscoito eu comprei esses dois ó aqui eu comprei um feijão só porque eu tenho feijão aqui eu comprei pimentão eu tenho três pimentões só porque isso estraga muito rápido aqui eu comprei é só que é colhado a gente ó eu gosto tem quatro potinhos colhado dois potinhos de manteiga um vinagre leite comprei uma duas três seis sete três desnatados sem desnatado que eu tomo esse aqui meu filho também ainda tem leite aí comprei aqui também simples de arroz ainda tem arroz aí comprei isso aqui tomate a latinha de milho misturado com a revilha comprei um queijo 12 e 79 a bandeja de salsicha para fazer cachorro quente cinco e dez cinco e cinco e um centavo aqui eu comprei uma alcatra né 46 e 89 que eu comprei contra coxa sobre coxa né 7 38 eu comprei dois pacotes de peito dois bandejinha né nove sete e meia que deu 10 42 de creme de leite eu comprei uma linguiça temperada 18 93 dois de açúcar que ainda tem açúcar tem açúcar aí comprei uma bandeja disso aqui ó de peito 2789 e é isso pessoal acho que mostrei tudo para vocês né ficou alguma coisa feijão só comprei um quilo mesmo que eu tenho já falei não sei se eu já falei então pessoal é isso aí as coisas que eu comprei ainda comprei outras coisas ali que eu não já tinha guardado eu aguardei alface essas coisas não guardei não deu para mostrar então pessoal é isso as coisas que eu comprei então pessoal aqui eu vou terminar o vídeo finalizar o vídeo aqui tá tô suando tomar um banho lavar uma louça ali fazer um almoço tá pessoal então beijo para o coração de vocês que Deus abençoe grandemente você está beijo fica com Deus até o próximo vídeo